E ocuparam uma faixa até o quilômetro 30 no sentido litoral. Depois retornaram, foram do 30 ao 14 no sentido São Paulo. Segundo o sindicato, 500 carretas participaram do protesto. Para a polícia rodoviária estadual, eram 200. Para fugir das filas, muitos motoristas usaram o canteiro central para fazer uma conversão proibida e arriscada. A confusão foi grande. Caminhão, ônibus, até um carro forte. Todo mundo retornou pelo caminho proibido. Depois, a polícia também chegou pelo acostamento. E na contramão. Só aí, alguns motoristas desistiram de pegar o retorno errado. A rodovia Enxeta ficou bloqueada por duas horas. A Volkswagen do Brasil diz que está analisando os preços cobrados no serviço de transporte dos carros que fabrica.